Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Então, continuando com as nossas meditações sobre a humildade, vamos ver agora, brevemente, mais uma cena do Evangelho. Onde estão os outros nove? Certa vez, um grupo de dez leprosos foi ao encontro de Jesus. Como a lei prescrevia, pararam à distância e clamaram, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. O clamor dos leprosos tocou o coração de Cristo. Ela se dispôs a curá-los e lhes mandou, como a lei estabelecia, que se apresentassem aos sacerdotes, a fim de que certificassem a sua cura. E aconteceu que, enquanto iam, foram purificados. Nós podemos imaginar a excitação deles ao olharem para braços, mãos, pernas, e ver que a lepra tinha desaparecido. Mas somente um deles se lembrou de voltar para agradecer a Jesus o milagre. E esse era samaritano, pertencente a um povo com o qual os judeus não cedavam. Jesus o acolheu com afeto e, com traço de tristeza, perguntou, Não foram dez os curados? Onde estão os outros nove? Os outros somos nós. Sim. Jesus também podia perguntá-los muitas vezes com o olhar contristado E você, onde estava? Não se dava conta do amor que o vinha derramando sobre a sua vida desde que nasceu? Não viu que tudo de bom que há em você tem a sua fonte no meu amor, na providência divina? Poderia ter sido exatamente o contrário do que foi. Não sabe dar graças. Uma alma de fé, a de São Paulo, que tinha os olhos da alma abertos, dizia Por tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito, em Cristo Jesus. São palavras da sua primeira carta aos Tessalonicenses, que é, isso é interessante, é o texto mais antigo do Novo Testamento, escrito no ano 51. Com os olhos abertos pela fé e o amor de Cristo, os primeiros cristãos só viam motivos para dar graças. São Paulo, com muita alegria, os incentivava. Por tudo dai graças, dizia. Exaltava e fazia. Dou incessantemente graças a Deus. Dou graças ao meu Deus sempre que me lembro de vós. Davam as graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre orando por vós. Por que dava graças? Leia então essas frases do mesmo apóstolo. Escrevendo aos Coríntios, diz, Que tens tu que não tenhas recebido? E aos romanos, Nós sabemos que Deus faz concorrer tudo, tudo, para o bem daqueles que o amam. E aos mesmos romanos, Quem nos separará do amor de Cristo? São Paulo dava graças a Deus, porque, através de Cristo, Ele derrama na nossa alma constantemente o seu amor. E nos envia o Espírito Santo com suas graças e seus dons. Os primeiros cristãos tinham disso uma certeza tão grande que os levava espontaneamente à alegria e à gratidão. Escrevendo aos filipenses, São Paulo dizia-lhes, Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis por nada, mas apresentai a Deus as vossas necessidades mediante a oração e a súplica com ações de graças. Ou seja, tratai de tudo com Deus na oração, mas enquanto pedis, é o que significam essas palavras de São Paulo, enquanto pedis, comecei a dar-lhe graças, porque tudo que vem dele é para o nosso bem. Quando não damos graças a Deus, é por um desses dois motivos. Ou porque atribuímos a nós as nossas qualidades, a nossa capacidade, tudo de bom que possuímos, ou então porque achamos que Deus tem a obrigação de nos dar tudo porque nós o merecemos. As duas atitudes são de orgulho em estado quimicamente puro. Nunca lhe ocorreu que Deus podia ter permitido que nascêssemos e crescêssemos com debilidade mental ou com outra incapacitação grave? Que tens tu que não hajas recebido? E se conseguiste alguma coisa pelo teu esforço, é porque Deus te fez capaz. Sem os donos naturais, sem a inteligência, sem a saúde, sem a vontade, e sem a ajuda da graça divina, seríamos uma perfeita nulidade. Vejamos, enfim, o agradecimento de um santo. O dia 27 de março de 1974 era a vigília do jubileu de ouro da ordenação sacerdotal de São José Maria Escrivá. Ele fez decidir a sua oração a meia-voz diante do Santíssimo Sacramento juntamente com alguns dos seus filhos. Pensando naqueles 50 anos decorridos, dizia Ajudai-me a dar graças ao Nosso Senhor por esse cúmulo imenso, enorme de favores, de providências, de carinho, de pauladas, que também são carinho e providência. Senhor, ele se dirigia diretamente a Jesus Eucarístico no Sacrário. Senhor, obrigado por tudo. Muito obrigado. Tenho-te dado graças. Tenho-te dado graças habitualmente. Graças a Ti, Deus, graças a Ti. Graças a Ti, ó Deus, graças a Ti. A vida de cada um de nós tem que ser um cântico de ação de graças. Tu és quem és. Assuma a bondade. Eu sou quem sou. O último trapo sujo deste mundo podre. E, no entanto, Tu me olhas e me procuras e me amas. Senhor, que os meus filhos Te olhem e Te procurem e Te amem. Senhor, que eu Te procure, que Te olhe, que Te ame. meu Deus, meu Deus, ainda que não saiba dizer-te outra coisa, já é bastante. Meu Deus, toda essa grandeza, todo esse poder, toda essa formosura, minha, meu Deus, e eu dele.